Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Mas antes de eu dar a notícia aqui, eu queria falar que no primeiro link da descrição tem um link que você vai aprender num curso muito barato, menos de 50 reais, como ganhar dinheiro com a internet. Acesse aí que vale a pena. Bom galera, hoje, no dia de hoje, dia 2 de 4 de 2018, aconteceu um terremoto na Bolívia, o link vai estar aqui na descrição. E esse terremoto acabou sendo sentido aqui no Brasil e uma das cidades que foi alvo foi a cidade de São Paulo. A Avenida Paulista precisou de ter os prédios evacuados, aqui tem um vídeo da galera correndo, saindo dos prédios, porque deu para sentir o tremor. O que aconteceu por volta das 10h40, o UOL aqui fez a cobertura e foi um terremoto assim, até que considerável, até que consideravelmente forte. 6.8 a magnitude dele. Ele atingiu o sul da Bolívia às 10h40 da manhã e acabou sendo sentido em alguma cidade aqui do Brasil, como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, algumas cidades do Rio Grande do Sul e Paraná. Bom, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que o Vidente Carlinhos vem anunciando esse acontecimento aqui, já faz mais de um ano que ele vem anunciando. Eu vou trazer o vídeo dele para vocês assistirem quando ele previu isso, meses atrás, e depois vocês opinem aí nos comentários. Olá, gente, minha amiga, meu amigo, está todo mundo ansioso para ter minhas previsões agora desse ano, né? Vocês lembram quando eu falei que lá no Chile, não no Chile, eu tive que ir no Chile 10 dias antes e eu comentei que eu via um terremoto acontecendo aí no final do ano lá. Ninguém acreditou. Aconteceu, me levaram lá de volta ao Chile, eu fui. Todo mundo sabe disso, tá? Então, depois dessas previsões, no Chile mesmo, e antes disso, eu havia falado a possibilidade das mesmas situações acontecerem no Brasil, terremoto no Brasil. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. E como que muita gente não acredita? Eu também disse do terremoto em São Paulo, vocês lembram disso? Então aguarde, gente. Então preste atenção para que a pessoa está tudo assustada. Eu já vi gente no site falando, olha, eu estou até com medo de ver as previsões que estão vindo dele. Preste bem atenção, gente. Mas, disse que eu só falo em desgraça. Vocês têm visto alguém falar de alguma coisa boa na internet? Vocês têm visto? Não, né? E eu ainda falo em desgraça, ainda susceto muita gente. E tem gente aí que não fala em nada. Vocês estão entendendo? É tanto que essas previsões aqui já eram que saíram de lá atrás. Eu não comentei ainda porque tem uns espertinhos aí usando e copiando, entendeu? Então, por isso, vamos ver se eles já têm. Preste bem atenção você que está na internet agora. Você vai ver a partir de hoje outras pessoas já com as mesmas informações minhas. Você está entendendo? Então são coisas que, infelizmente, acontecem. E eu simplesmente agora não vou sustentar mais ninguém. Porque, na verdade, eu faço as previsões. Outros vão lá, copiam elas e colocam o que falou. Você está entendendo? Então, minha amiga, minha amiga, meu amigo, minha amiga, você e de toda a parte do Brasil, a partir de hoje, daqui um pouquinho, as previsões do Brasil para todo mundo e do mundo, tá bom? Não é só do Brasil. Essa é a chamadinha para você que está em casa agora e gosta de ouvir minhas previsões. Se prepara que daqui meia hora as previsões do Brasil e do mundo, entendeu? Todas as previsões. E tem algumas previsões minhas que eu fiz no ano passado que estão explodindo a qualquer momento. a qualquer momento começam a explodir, como o Fêmer e outras coisitas mais por aí, entendeu? Então, a gente aguarde aí você, que daqui a uns minutos está saindo ao vivo, quentinho para vocês, todas as previsões para o Brasil e para o mundo, tá bom? E aí E aí E aí E aí